Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Francisco Neto, está começando a décima edição do Rapinas News, o programa que vai deixar você informado sobre todas as notícias do nosso time do coração, o Seattle Seahawks. Se inscreva no canal, dá um like no vídeo, ative o sininho das notificações e venha acompanhar essa edição que está repleta. Tem contratação no coaching staff, renovação de contrato, dispensas e combine. Um novo especialista. Depois de uma temporada de 2023 em que o único jogador de linha defensiva do Seattle Seahawks que se destacou foi o Xena do Osso, a equipe iniciada o contrata como especialista em pass rush, Brandon Jones, da Universidade de Michigan State. Brandon Jones nunca atuou na liga como um treinador, porém ele já tem experiência em treinar jogadores da NFL como Von Miller, TJ Watt, Jadevan Clowney e outros. Brandon Jones chega em Seattle com a missão de desenvolver jogadores como Darrell Taylor, Boyan Maffer, Tariq Smith e esse jogador nem atuou em 2022. Então, chegou um membro do nosso coaching staff, substituindo o Aaron Curry que saiu de Seattle e foi para outra franquia da NFL. Desejamos toda sorte a Brandon Jones e que ele desenvolva os nossos jogadores jovens. Destaque do combine quer jogar em Seattle. O apressador de passe de Georgia, Nolan Smith, foi provavelmente o principal prospecto desse combine. Nolan Smith foi questionado num podcast The Crew acerca de qual franquia da NFL ele gostaria de atuar. E abre aspas para o que ele disse, eu tenho que dizer o Seattle Seahawks e os 12 men, eles tinham Bob Wagner, tinham a Legion of Boom, eu aposto que era fácil conseguir sec com aquela secundária. Nolan Smith então mostra o interesse em atuar na nossa franquia e ele foi entrevistado pelo Seattle Seahawks nesse processo de entrevistas do combine. Então, quem sabe aí uma peça que será selecionada pelo nosso time e que vem fazer parte dessa unidade que está sendo remontada. Encontros no combine. No final da semana passada em Indianapolis ocorreu o combine e o Seattle Seahawks se encontrou com alguns dos principais prospectos que participaram daquele evento. Vamos a alguns nomes. Kelly Ringle, cornerback de Georgia. J.L. Skinner, de Boston State, ele é safety e tem draft reporting no nosso site. Julius Brantz, cornerback de Kansas State. John Michael Smith, center de Minnesota. Zach Carbonet, running back de UCLA. Anthony Richardson, cornerback de Florida. Zay Flowers, wide receiver de Boston College. Esses foram os principais nomes no qual o Seattle se encontrou nesse combine e vamos ficar de olho. Cortes de dois jogadores. Para a alegria da torcida e principalmente do Alexandre, o Seattle Seahawks dispensou o off-guard Gabe Jackson. Titular nas duas últimas temporadas, porém na temporada passada sofreu muito com lesões e revezou a posição com Phil Heine. Jogador que foi draftado em 2019. No mesmo dia, a franquia também dispensou o linebacker Bamber Keeve. Ele sofreu com bastante lesões em seu período do Seattle Seahawks, principalmente na temporada de 2021, onde sofreu uma lesão do jureiro e perdeu muitos jogos. E nas vezes em que ele atuou, ele atuou mais no time especial. O Seattle Seahawks, com esse movimento, com esses dois cortes, economizou um valor de 6,5 milhões na folha que devem ser investidos em outros jogadores. Vamos ficar de olho porque, possivelmente, nessa semana ocorrerão mais dispensas e você vai acompanhar tudo aqui no Rapinas do Mar. Daniel Smith diz ao povo o que fica. De maneira meio que surpreendente, pois muitos imaginavam essa novela se estender por mais alguns dias, Daniel Smith renova o contrato com o Seattle Seahawks. Vamos a algumas das principais informações desse contrato. O contrato é duração de 3 anos, num valor total de 105 milhões. Sendo que 52 milhões são pagos inteiramente nessa primeira temporada. Daniel Smith pode receber 30 milhões de contrato apenas se ele atingir objetivos previstos em cláusulas dele. Esses objetivos é basicamente se Daniel Smith atuar como ele atuou em 2022, pois os números a serem alcançados são os números que o quarterback teve na temporada passada. Então, aqui, Daniel Smith recebeu o contrato de QB número 1, mas foi um contrato que foi bom para ambas as partes. Seattle Seahawks reconheceu o quarterback que ele foi na temporada passada e que ele diz, mostra para ele que ele é um quarterback número 1 e quarterback ponte para o futuro da franquia. E Daniel Smith aceita essa condição, mas também se vê valorizado pela franquia de Seattle. Esse contrato também não impede que o Seattle Seahawks escolha um quarterback na primeira escolha geral. Isso também permite que a nossa franquia se coloque numa situação muito confortável nesse draft, porque muitas movimentações vão acontecer. Então, o Seattle Seahawks pode aqui ter um quarterback sobrando na escolha número 5, ele também pode descer, trocar com outra franquia que queira quarterback. Então, a nossa franquia está numa condição muito favorável nessa intertemporada, podendo fazer diversos movimentos que são interessantes para Seattle. Entrevista coletiva Após a renovação de contato, Daniel Smith concedeu entrevista coletiva e vamos aqui aos principais pontos conversados entre ele e os repórteres. Daniel Smith falou que nunca quis ir para o mercado de agentes livres, que seu desejo sempre foi permanecer em Seattle e que essa estrutura de contrato, com muitas metas a serem alcançadas, é uma forma que ele achou de deixar o Seattle também com espaço na folha salarial, no objetivo de reforçar o elenco. Daniel Smith falou também que essa estrutura mostra que ele está confiante em si mesmo e confiante em demonstrar o mesmo desempenho que ele demonstrou na temporada passada, em 2022, e que em 2023 ele vai ser igual ou até melhor. Daniel Smith também foi questionado sobre a fala de Pete Carroll sobre selecionar um quarterback no próximo draft e ele foi diplomático, falou que está disponível e quer disputar a vaga de quarterback número 1 e foi super diplomático, falando que vai ajudar nesse processo também. Daniel Smith também se mostrou muito respeitado e muito grato pelo que o Seattle Seahawks fez nessa renovação de contrato e foi um contrato que foi bom para ambas as partes. Então isso deixou ele muito grato e se sentiu respeitado pela franquia do Seattle Seahawks. Então é isso, essas foram as principais notícias do nosso time do coração, o Seattle Seahawks. Se inscreva no canal, dá um like no vídeo, ative o sininho para receber as notificações aqui no YouTube, acompanhe as nossas redes sociais, arroba Rapinas do Mar no Instagram, também temos o nosso site rapinasdomar.com.br, onde tem draft reports, mock draft e diversos temas abordados em forma de texto. Então acompanhe, porque essas próximas semanas serão muito movimentadas, se inicia a free agents, então o Seahawks pode cortar jogadores, contratar jogadores, renovar contratos, mas fique tranquilo que tudo isso você vai saber na próxima edição do Rapinas News. Go Rocks! Go Rocks! Go Rocks! Go Rocks! Go Rocks! Go Rocks! Tchau, tchau.